E aí, boa noite, boa noite todo mundo! Como é que vocês estão, gente? Estamos começando nossa live, né? Vamos falar hoje sobre cirurgia plástica. Quero saber quem tá aí já. E o Mara tá aqui. Qual que é a sua pergunta? Hoje eu já estou aqui pra responder perguntas. Nós temos perguntas aí, amor? Temos? Emily Ariane, olha as Deise, aqui tem mais duas pessoas, não tem o nome, Ana Paula, Raquel. Vovó Desengonçada, Danúbia, Karine, a Karine tá aqui, que legal, me apoiando, trai. Oi, oi, oba, todo mundo aí. Plasticast entrou também. Vocês estão acompanhando o Plasticast, gente? Tem episódio quinta-feira, hein? Angélica, Carol tá aqui também, Cax Bueno, Rosana. Boa noite, boa noite Angélica, boa noite meninas, boa noite quem tá aqui, pessoal. Tem alguma pergunta sobre cirurgia plástica? Quem vai começar? Quem que vai fazer a primeira pergunta aí? Menem, Juliana. Oi, te admiro, te sigo no Face. Ana Paula de Souza, dois anos, obrigada, obrigada mesmo. Às vezes lá no consultório, vão meninas que me seguem, eu lembro pelo nome aqui, e eu acho muito bacana isso, vocês estarem aqui, a gente se vê pessoalmente depois, né? Bem legal. Doutora, boa noite, fiz uma lipo, mas fiquei com pele. Mini abdominoplastia resolve? Cax Bueno. Tá, então, a pele sempre fica na lipo, né? A lipo só tira gordura embaixo da pele e não retira a pele. Não dá pra saber se a mini abdominoplastia resolve no seu caso, porque eu não estou te vendo. Mas se for um pouquinho só de pele, abaixo do umbigo, bem na região do púbis, assim, que tá te incomodando, uma mini abdominoplastia resolve. Se for mais pele, bastante, aí tem que fazer abdominoplastia. Se for no abdominoplastia, né? Deve ser no abdominoplastia que você tá com problema. A Ana Paula falou que um dia pretende fazer, vamos fazer. Passa lá no consultório. Gente, uma notícia aí, quem quiser fazer cirurgia em junho, nós não temos vaga, né? A Karine tá aqui, a Carol tá aqui também. Me disseram que nós não temos mais vaga pra agendar pra junho. Mas pra julho, nós temos, acho que é a última semana só. Então, quem quiser fazer cirurgia agora, julho, já marca aqui, porque tá em cima, tá? Agosto tem, agosto tem vaga. Doutora, você faz gluteoplastia. Andréia, eu faço a cirurgia de glúteo de aumento com a gordura, tá? Com gordura. Agora, com prótese, eu não coloco, não. Com gordura, tem resultado muito bom, não precisa de prótese, tá? Na maioria dos casos. Mas de prótese, eu não faço, não. Mena em Pugui. Quais são os custos do reparo de mama? Eu não tenho os valores aqui comigo, mas são bem menores. Quando a gente tem que fazer um retoque de mama, quando a mama, por uma infelicidade, né? Que a gente não quer nem o cirurgião, nem o paciente quer que aconteça isso. Mas, infelizmente, pode acontecer na cirurgia de mama, que é a queda das mamas depois. Tá bem forte a minha maquiagem, né? Eu fiz rapidinho aqui, tirar um pouquinho. Que a queda das mamas é uma queda que realmente não fica legal o resultado. A gente tem que fazer tudo de novo. É claro que o cirurgião vai ter todo o trabalho de novo, mas a gente não vai cobrar como se fosse uma mama plástica. Porque a gente quer o melhor. Então, a gente cobra só o retoquezinho, que é bem com conta. Não sei o preço aqui, não. As meninas falam. Tem limite de idade pra fazer cirurgia? É, depende da cirurgia, né? É... O limite que tem... Tô falando em idade avançada ou idade anterior? Idade avançada, o limite que tem é saúde. Não é a idade, não. É a saúde. Tem gente que não tem muito boa saúde com 50 anos. E tem gente que com 90 anos tá ótima. Então, o limite depende muito da saúde da paciente. Tem um aí? Fala uma pergunta aí. Eu sei que você fala de valores, mas só com uma informação aqui. A Gabriela. Gabriela. Doutora, eu vou fazer bariátrica. Já posso fazer meu orçamento pra ir pagando no boleto? Ah, a Gabriela quer fazer um orçamento só pra ir pagando no boleto. Fala com as meninas que tem, sim, tem uma cirurgia programada. Mas eu acho que é um ano só, não mais que isso, tá? Dá pra fazer uma cirurgia programada, sim. Ó, da semana. E o Daí Rocha. O Daí? Doutora, paciente com 33 anos pode fazer lifting facial? Paciente com 33 anos pode fazer lifting facial, sim, se ela tiver queda. A gente só faz lifting facial quando tem excesso de pele, tá? Sobrando aqui. Eu tenho um pouquinho, já daria pra fazer. Então, assim, depende da idade... Não da idade, depende do grau de flacidez que ela tem no rosto. E o quanto ela se sente incômoda com isso, tá? A hora que eu estiver me incomodando bastante, eu vou fazer. Independente da idade. Se eu estivesse com 30 anos me sentindo mal, que aquilo tá sobrando, tem muita flacidez, que às vezes pode ser genética também. Então, eu posso fazer. Depende se você tem indicação de fazer ou não. Na verdade, não é a idade que vai definir se você vai fazer uma retidoplastia ou lifting de face. É você querer, em primeiro lugar, e em segundo, você tem indicação. Se tem pele sobrando, a gente consegue tirar, tá bom? Com lifting. Obrigada, Vânia. Obrigada, Vânia. Ah, então, a Ana Paula perguntou aquele limite de idade aqui também. Que legal. Deixa eu ver mais uma pergunta daqui, depois passa uma, tá? Se eu atendo online, não. Não atendo online, não. Tatiana, Angélica. O que a gente tem é um esquema de quem mora fora, cidades bem longe, outros estados ou outros países. A paciente, ela manda uma foto. A gente manda um modelo de como é que a gente precisa da foto. O que ela precisa. Tem um questionariozinho que ela responde. Ali eu faço uma avaliação pela foto. A indicação do que ela quer e se dá pra fazer aquela cirurgia. Ponto. Decidiu, marcou a data. A gente pede os exames. Você pode fazer em outra cidade mesmo os seus exames. Mas eu tenho que ter uma consulta com você antes. Tem paciente que vem de fora, por exemplo, em outros países. Ela marca uma data e ela vem os dois dias antes ou até um dia antes. Aconteceu que o paciente vira um dia antes. Aí passem em consulta comigo pra gente ver direitinho o que quer. Detalhes da cirurgia, entendeu? Os detalhes e eu mostrar realmente qual que é o resultado que ela vai ter com a cirurgia. Porque não adianta eu falar, eu entender uma coisa, ela entende outra. Tem que ter um papo sempre pessoal do médico com a paciente. E nessa hora eu mostro qual que vai ser o resultado. Pra ver se ela vai ficar satisfeita com o resultado, se é isso que ela está esperando. Eu não vou fazer uma cirurgia assim, sem ter passado numa consulta. Tá bom? A vovó desengonçada. Vou fazer com você minha cirurgia de meus sonhos. Já fiz a avaliação com você. Ai, que legal. A vovó desengonçada, eu não sei quem é. Que legal. Marcela. Ai, tô contando os dias pra ir fazer a avaliação, pra eu poder operar. Com tantos dias, porque toda segunda-feira eu faço as avaliações. É só marcar aí com as meninas. Sempre dá pra encaixar, tá? Fala com as meninas. Quem quer passar em consulta comigo, gente? Só falar aqui, que a gente marca. Eu atendo todas as segundas-feiras, tá? Tem mais uma aí? A Luísa. É. Doutora, pode fazer abdominoplastia e lipoescultura estando acima do peso? Luísa, pode fazer abdominoplastia e lipoescultura estando acima do peso? Sim, pode fazer. Eu prefiro fazer essas cirurgias do que mamoplastia. Por exemplo, porque eu sei que se a pessoa perder peso depois, com a mamoplastia, a chance de cair a mama que já existe, como eu falei aqui, né? Todo mundo sabe já. Quem me segue sabe. Aumenta essa chance quando emagrece. Mas, assim, o ideal é você fazer estando no seu peso, tá? Eu sempre peço. A gente tem um serviço de auxílio pra vocês pra emagrecimento. E logo vocês vão ter isso aqui mais facilmente, pra quem não tiver no consultório, não veio ainda e tal, conseguem mais facilmente, a gente vai ter isso. Mas, se você mesmo assim não consegue, ou se talvez tem pacientes que precisa desse estímulo pra poder emagrecer, né? Um estímulo. Já teve paciente em linha que precisou primeiro fazer abdominoplastia pra depois começar a emagrecer, melhorar a autoestima e tudo. Então, dá pra fazer em certos casos. Então, tem que passar em consulta pra eu avaliar pra ver se é o seu caso, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. Rosana. Quanto tempo de bariátrica pode fazer plástica? Depois que você fez a bariátrica, você tem que estacionar no peso, tá? Aí, quem vai liberar é o seu cirurgião bariátrico. Em torno de um ano, geralmente, que você já estaciona, você já chega no teu peso de equilíbrio, tá? Deixa eu ver. Nossa, tem bastante gente entrando. Legal. Tem limite de idade pra fazer cirurgia? Já perguntou, já respondi. No abdome. Na mini abdominoplastia, resolve a diástase, tem dois centímetros. Não, se você tem diástase, provavelmente você vai ter que fazer a abdominoplastia mesmo, não a mini abdominoplastia. A única diferença é o tamanho da cicatriz, mas quanto maior a cicatriz, eu consigo puxar mais, a cicatriz fica bem na altura do biquíni, então fica tranquila com a outra rede de cicatriz entre um mini abdome, que a gente consegue tirar com limite, né? Não dá pra tirar bastante. Um abdome total que você tira com toda a pele excedente, faz aplicatura e puxa bastante, a cintura bem, tudo é melhor fazer abdome na plastia, tá? Mas eu tenho que te ver pra ver se tem indicação. Nossa, eu tô com sede hoje. O que será, hein? Marcela, eu ganhei um bebê tem cinco meses, depois de quantos meses é indicado o que fazer cirurgia? Bom, deixa eu te falar. A abdominoplastia você pode fazer com seis meses, mas você deve estar amamentando, então a gente tem que evitar, porque os anestésicos podem, você não pode amamentar com anestésico, né? Que pode ser tóxico pro bebê. Então, espera parar de amamentar, pra fazer a abdominoplastia. E quando você para de amamentar, você só vai poder fazer mamoplastia depois de seis meses, tá? Tem umas técnicas pra quem quer fazer antes do tempo, está amamentando, quer fazer outras cirurgias com a abdominoplastia e já controla que o bebê já come também, né? Depois de seis meses, tudo. Tem umas técnicas de você desprezar o leite duas vezes, que aí não tem toxicidade pro bebê e tudo. Então, tudo a gente consegue também fazer, mesmo quem está amamentando. Mas o ideal é evitar, né? A pessoa tá amamentando, amamenta e aí depois a gente começa a fazer as suas cirurgias plásticas. Tá bom? A vovó tá desregociando com a Karina, que legal. Karina é boa de negócio. A Karol tá aqui também falando do telefone do consultório aqui, quem quiser marcar. A Ana Paula tá me achando linda. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu não tô me achando muito linda, eu tô achando meio forte a minha maquiagem aqui. Passei tão pouquinho. Eu não sei. É que eu fiz sem... É bom pôr o filtro, né? Obrigada, amor. Meu amor sempre me acha linda. Ele fala que não precisa fazer nada, não precisa pôr maquiagem, né? Olha, tem uma perguntinha da semana aqui, da Patrícia e a Miriam. Patrícia. Doutora, eu consigo reduzir a mama mesmo já tendo feito isso uma vez há 18 anos atrás? Sim. Se você fez a mama há 18 anos, então a mama variou muito, já mudou muito. Em 18 anos a mama muda muito. Pode fazer outra, sim. Eu faço muitas cirurgias de pessoas que já fizeram mamoplastia, tá? Então pode fazer de novo, sim. Se tá te incomodando, sim. A Vânia. Amo Plastikest, assisti todos os episódios. Que bacana. Vocês são demais. Fiz minha cirurgia ontem com o Dr. Pinotti. Que bacana. Parabéns, Vânia. Que legal. Meninas, vocês estão assistindo o Plastikest? Vocês estão curtindo? Eu, Dr. Pinotti, Dr. Nível, nós estamos assim. A gente tá adorando de nos encontrarmos toda quinta-feira. A gente sempre se encontra no hospital. A gente sempre tá sempre conversando, tudo. E a gente trouxe esse bate-papo que a gente tem lá no hospital. De uma forma mais simples, né? Mais tranquila, mais leve. Pra vocês interagirem conosco. E a gente tira as dúvidas também de cirurgia plástica. E vamos falar de vários outros assuntos. É um podcast lá. Então, é bem legal. É bem interessante. Sigam. Se inscrevam. Eu pedi pro Dr. Nível fazer propaganda. Pro Dr. Pinotti fazer propaganda também. Pra todo mundo assistir. Porque tá bem bacana mesmo. Eu tô adorando, tá? É toda quinta-feira, 19h30. E aí você se inscreve lá no canal do Plasticast. E ativa o sininho que você é avisado sempre que tem um episódio novo. Geralmente a gente tá sempre... A gente tá sempre ao vivo mesmo. Todas as quintas, tá? Alguns dias ou outros que a gente não tá conseguindo. Mas a gente tá tentando fazer com que todos os dias sejam... Todas as quintas-feiras sejam ao vivo. Que legal, Vânia. Parabéns. Boa recuperação pra você. Emily, doutora. Desculpa, mas só entre agora. No caso, já falou da prótese rompida. Não, não falei não, Emily. Vamos falar então pra você. Tem pergunta dela aí de prótese rompida? Não. Mas vamos falar de prótese rompida. Eu acho que ela tinha uma pergunta. Ah, tem bastante. Tem bastante, né? É. É a próxima. É, eu acho que eu lembro da pergunta dela. Eu vi hoje. Ela tá perguntando sobre a cápsula. Deixa eu te explicar direitinho, Emily, o que é a cápsula. A prótese é um corpo estranho, né? Não é natural do corpo da gente. Então, é colocado. Em volta dele, o nosso organismo cria uma cápsula. É uma cápsula que o organismo cria. Ela nada mais é do que uma cicatriz em volta de um corpo estranho. Se você tem um corpo estranho, o corpo cria uma cicatriz, que é uma cápsula, tá? É a cápsula interna que a gente tem. Em alguns casos, essa cápsula pode ficar muito forte, que é a que a gente chama de contratura capsular, quando ela fica muito forte, em vários graus. Tem graus que são mais, tão fortes que você sente até dor, né? E é visível também essa contratura. São os graus maiores de contratura e que são aqueles que você te incomoda muito a ponto de sentir dor. Mas tem vários graus e tem uns graus mais leves, que tem paciente que até gosta, que deixa uma mão mais montadinha, mais endurecidinha, tudo, e fica bonito. Então, isso é uma cápsula que o corpo cria, é uma cicatriz. Por que que, às vezes, a cicatriz fica mais forte? Porque tem gente que tem uma tendência de ter cicatriz mais forte. A pessoa que tem tendência de fibrose, depois de lipo, tendência de queloide, né? Nas cicatrizes, tudo. É uma pessoa que tem mais produção de colágeno, então essa cápsula fica mais forte. Mas, de qualquer forma, é uma cicatriz do corpo, tá? Então, quando a gente tira uma prótese rompida... Não, quando a prótese rompe, pra você entender, a prótese, ela tem um gel... O silicone dela é um gel coeso. Então, mesmo você cortando, ele não se espalha. Então, aquele gel fica. Só que, às vezes, ela rompe, mas é uma prótese muito antiga, aquelas mais antigas, aquele gel mais amolecido, mas ele fica todo contido dentro dessa cápsula, que é a proteção que o corpo criou. Então, na hora que a gente tira uma prótese rompida, a gente tira e limpa, tira todo aquele silicone e limpa tudo, pra deixar totalmente livre do silicone, tá? Então, não tem necessidade de você tirar aquela cápsula. Alguns casos que você percebe que tá um pouquinho infiltradinho, então você dá uma limpada melhor, ou se não, você tira também. Mas são casos muito raros, porque as próteses muito antigas, que deixavam, impregnavam mais, né? Que era aquele silicone mais fino, ele conseguia impregnar. Esses silicones mais densos, eles não penetram, então eles ficam mais contidos e a gente consegue limpar e tudo bem, entendeu? Mas, de qualquer forma, quando eu tenho a prótese rompida, a gente tira a prótese, tira todo o silicone, limpa, lava bastante e tal, e vem o inspecionador. Tá tudo ok? Perfeito, tá? Então, muitas vezes, assim, na grande maioria, você não precisa tirar a cápsula junto. É diferente de quando você tem uma contratura capsular, que tem indicações pra retirar a prótese junto com essa cápsula que o corpo criou, ou não. Então, varia muito a indicação no momento da cirurgia, tá? Então, é isso. Então, quando rompe a cápsula, a prótese, fica tranquila aqui. É claro, tem que ser uma cirurgia que não pode demorar muito, né? Então, você sabe que tá rompida tudo, é só limpar, tirar e tá tudo ok, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta. Bastante meninas entrando aqui, obrigada. A Maria, te acompanho no Instagram, te admiro muito. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu, Maria? Obrigada mesmo. Tamara, deixa eu ver aqui. No boleto, vocês parcelam em quantas vezes? Eu não sei. Não tem boleto, não. Fala com a Karine, que tá aqui. Eu sei que você pode ir pagando, ir pagando, e ela vai anotando e tal. É uma forma assim, quando é programada, tá? Tem todo um contato certinho, fica tranquilo, tá? Aí, ó, a Karol tá marcando, a Karoline aqui tá marcando. Daniela Sampaio. Doutora, a cirurgia de silicone anestesia geral, geralmente só pra colocar silicone anestesia é pele dural, porque os anestesistas, eles fazem uma anestesia bem tranquila, bem nessa faixa mesmo, pele dural. É a mais segura que tem, tá? Com sedação. Então, acabou a cirurgia, você já acorda, já tá mexendo, tá tudo certinho, tá? Porque na pele dural vai menos quantidade de anestesia que uma anestesia local, por exemplo. Tá bom? Mas não é geral, não. Prótese é só pele dural. Assim como mama, hoje eu fiz uma prótese só com abdômen, prótese e abdômen, e fiz duas mamoplastias. E fiz um lifting de face. Hoje eu fiz quatro cirurgias, gente. A primeira cirurgia, que foi o lifting de face, que eu adoro fazer essa cirurgia, ficou linda, linda ela, ficou linda. E eu amei o resultado. Foi com anestesia local e sedação, tá? Então, anestesia local e sedação. Pouquinha anestesia e tal, local e sedação. Acabou a cirurgia. Aí a segunda cirurgia foi uma mamoplastia redutora, foi com pele dural e sedação, ou seja, a paciente dormiu, não viu nada mais ser pele dural. A outra cirurgia, depois dessa foi outra cirurgia de mamoplastia redutora também, também com pele dural e sedação. E a última cirurgia que eu fiz foi prótese de mama com abdominoplastia. Então, nessa última cirurgia, também foi com pele dural e sedação, tá? Todas as cirurgias hoje foram com sedação. As três primeiras pacientes, a paciente do lifting, as duas pacientes de mama, foram embora hoje, no mesmo dia, tá? Tranquilo. Só de prótese com abdômen, que abdômen lipo eu deixo de um dia pro outro, pra gente observar um pouquinho mais. Mas é uma cirurgia muito tranquila, eu tenho certeza que ela tá ótima, pode estar até aqui assistindo, de repente. E amanhã ela vai sair bem, feliz, e ficou lindo. Foi só uma prótese, um abdômen, ficou muito legal. Tá bom? Vamos ver aqui mais alguém. Tem mais perguntas aí, amor? Tem mais perguntas. Renata tá com saudades. Renata, perdi lá, que legal. Saudades também. Bacana te ver aqui. Carol, tem uma cicatriz vertical grande no meio da barriga. É possível fazer abdominoplastia? É possível fazer, Carol, com cicatriz vertical grande. É possível fazer com aquela cicatriz grande aqui, que às vezes a cirurgia de vesícula não é por vídeo, é uma cicatriz grande. É possível fazer com cicatriz de apendicite. Geralmente a de apendicite some, né? A de apendicite ela some, porque é mais baixa. Então na abdominoplastia a gente consegue tirar. Tá ligado aqui, porque ficou escuro. Deixa eu ver se tá ligado. Tá, né? Ficou escura a imagem. Então as cicatrizes não impedem de fazer a cirurgia de abdominoplastia, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta. Eu tô conversando com a Carol aqui, as pacientes. As meninas estão interagindo aqui. A Carol tá aqui, tudo. Qual o valor da cirurgia íntima de lábios originais? Eu faço muita cirurgia íntima, Renata. Muito lá no consultório, anestesia local, acordadinha. As pacientes não seitem quase nada, tranquilo. Agora o valor eu não tenho. Eu sei que não é um valor caro não, porque todo mundo que vai lá e quer fazer, faz, tá? Marca e tranquilo fazer. Fala com as meninas aqui que a gente faz, tá? É, blefaroplastia exige internação? Olha, Cláudia. Blefaroplastia, na grande maioria das vezes, é uma anestesia que a gente faz com a paciente acordada. Depende da paciente, tá? Se a paciente é tranquila, tudo é uma cirurgia de 30, 40 minutos. Acho que até menos que isso. E é com anestesia local. Se você for bem tranquilinha, eu faço no consultório. Tem um dia que eu faço a cirurgia de consultório. E é bem tranquilo. Aí não interna nada. Você não tomou sedação, não tomou nada. Ficou acordada, operou e vai embora. Como a cirurgia íntima também. Que eu faço no consultório com a paciente acordada. Eu não faço sedação no consultório. Agora, se você quiser uma sedaçãozinha, a gente faz no hospital. Mas mesmo assim, você vai embora no mesmo dia. Não vai ficar dormindo. Acabei de falar que eu fiz o lifting de face. E ela foi... Quando eu estava saindo, na última cirurgia, quando eu estava saindo, encontrei ela lá. Saindo. E ela saiu comigo. Então, é bem tranquilo, tá? Essas cirurgias não requerem dormir lá no hospital. Deixa eu ver mais alguém. Se eu já respondi a pergunta da Mayara Carolina. Eu não sei se eu respondi. Vamos ver se tem alguma pergunta da Mayara Carolina aí. Gente, se vocês quiserem saber se eu respondi ou não, eu vou deixar a live salva aqui, tá? Todas as perguntas que eu respondi vão ficar aqui salvas, tá bom? A da cicatriz vertical já passou aqui também, já vi. Você tá vendo no Instagram? Ou naquelas mandaram? As que me mandaram. As que me mandaram, é que estão repetindo aqui. Sim, legal, legal. Ó, Raquel Moreno. Doutora, opero com a doutora em julho. Julho, Raquel. Abdômen e lipoescultura. Quando vou poder fazer a drenagem? Depois de uns cinco dias, mais ou menos. Quando você voltar a primeira... Depois do primeiro retorno, que é em torno do quinto dia, tá? A gente vai liberar você pra drenagem da lipoaspiração. Olha que pergunta que é legal. Inesejo. Doutora, eu sinto que tenho estômago alto. Como faz? Gente, quem tá no Plasticast sabe que eu também tenho um canal no YouTube meu, doutora Elódia Ávila. E lá tem alguns vídeos que eu deixo lá sempre explicativos e tal. Tá um pouquinho assim... Agora eu só tô colocando as lives, porque eu tenho feito muita live aqui. Mas tem muito vídeo antigo lá. Procura lá no YouTube, doutora Elódia Ávila. Inesejo. Estômago alto. Eu tenho quatro filmes. Quatro filmes que eu falo sobre estômago alto, tá? Quatro. Mas eu vou fazer um resuminho pra você aqui. Estômago alto, essa região aqui, né? Quando tá mais altinha, pode ser por alguns fatores. Pode ser por inchaço, pode ser por distensão intestinal mesmo, quando você tem uma gordura visceral muito grande, tá? Pode ser por gases, pode ser por gordura localizada, que é o que a gente percebe que aparece mais é quando a pessoa tem gordura localizada mesmo. E aí pra cada acometimento tem uma indicação. Se for gordura localizada, uma lipo resolve, tá? Pode ser por diástase também, né? Diástase que a gente tem na gravidez. Estender o músculo ficou flácido também pode ser por diástase. Mas geralmente, quando tem distensão, o músculo muito flácido aumenta mais embaixo, mas pode ser em cima também. Então tem vários fatores que podem traduzir esse estômago alto que você tá dizendo aí, tá? Mas o mais comum mesmo, como eu disse, é a gordura localizada, tá bom? Então, às vezes você tá fazendo a abdominoplastia, você tem essa parte mais altinha aqui. É claro que a gente faz várias manobras pra diminuir, tá? Tem várias manobras que eu faço por dentro pra diminuir esse estômago alto. Na cirurgia, um deles é a aplicatura. E alguns pontos que eu dou também pra segurar e diminuir. E algumas manobras que eu faço internas também, tá? Eu faço como se fosse uma massagem interna pra diminuir a gordura. E fica bem bacana mesmo. Na hora que eu passo assim, eu sinto. Eu sou forte, né, gente? Então eu consigo puxar bem e deixar mais magrinha essa região. Mas tem que ver qual que é o seu caso, tá bom? A gente, se quiser passar em consulta, eu vejo lá. Em média, quantas horas demora uma abdominoplastia? Angélica, uma abdominoplastia em torno de uma hora a uma hora e meia, tá? As mais rapidinhas, uma hora. As que demoram um pouquinho mais, uma hora e meia, uma hora e quarenta nas maiores, tá? Uma hora e vinte é a média, por exemplo, tá? Uma curiosidade que eu pergunto. Que tem várias mamas, vários abdomens diferentes. É um diferente do outro. Fala. Eu, né? Eu, né? Da semana. Da semana, tá. Doutor, existe alguma cirurgia que retire rugas da testa e glabela? Rugas? Ah, que legal. Eu ainda fiz uma pergunta. Cirurgia que retire as rugas da testa e da glabela, tá? Antigamente, a gente fazia uma cirurgia que era o lifting coronal, que a gente cortava aqui tudo pra puxar. Só que era, tratava as rugas por dentro, cortando mesmo, cortando o músculo. A gente fazia, era uma cirurgia bem complexa, mas a gente fazia muito, que era pra tratar toda essa parte da testa e da glabela, tá? Só que, que tinha de consequência. Primeiro, que mesmo cortando o músculo, às vezes ele reinervava e a ruga poderia aparecer posteriormente. E segundo, que ficava aquela testa muito alta, sabe? Aquela testa muito alta, assim, dava uma conotação de pessoa mais velha, sabe? Ficava uma face mais envelhecida, que era o contrário do que a gente queria, né? A pessoa ficava com a testa lisinha, mas muito alta aqui. Então, o que que a gente faz hoje em dia? Não se faz mais essa cirurgia, assim, eu não fiz mais, faz muito tempo. Eu só fiz essa cirurgia quando a pessoa tinha realmente uma testa muito curta, que eu tinha que levantar, mas às vezes eu já fiz também aquela de cortar aqui na raiz mesmo pra aumentar, tá? O cabelo. Não, nesse caso é pra aumentar a testa, né? Não, pra diminuir a testa, eu tô confundindo. Quando a gente corta aqui, é pra diminuir, mas quando corta, faz esse lifting por trás aqui pra aumentar. Tem essas duas técnicas. Mas se você tá falando só de ruga aqui e aqui na glabela, o que que tem é pra ruga, pra prevenir a ruga, o botox. E para amenizar a ruga, o botox, tá? Então, o botox é muito usado pra prevenir a formação de rugas. Eu aplico o botox faz tempo, porque eu tenho muita expressão no rosto. Eu gosto de ter muita mímica. Então, pode ser que eu tivesse ruga se eu não tivesse feito esses botoxes preventivos, tal, não sei. Mas tem gente que tem tendência, mesmo novinha, já tem essas marcas. Então, o botox ajuda a prevenir e também a amenizar. Agora, aquela ruguinha que tem, mesmo você tendo feito o botox, tá? Aquela marca, aquela ruguinha, a gente faz preenchimento. Então, dá pra fazer preenchimento em todas as rugas daqui e aqui também. Aqueles sucos que ficam aqui, o preenchimento também resolve. Então, essa dupla é fantástica pra essa região. Botox e preenchimento, tá? O preenchimento, tem muita gente falando mal, tal, tal, mas a bioplastia é o mais indicado, que é pra sempre, tá? A bioplastia tem que ser feita por cirurgião plástico que sabe fazer, tá? Se não souber fazer, dá um monte de problema e todo mundo fica falando mal, tá? Porque é feito por pessoas que não sabem. Mas quando é um cirurgião plástico que sabe fazer, sabe a quantidade que pode colocar e o nível que pode colocar, e é um produto que fica definitivo e ele não migra, né? Ele não migra, o metacrilato de qualidade ele não migra, tá? As partículas são maiores do que o fagócito, que o que a célula pode fagocitar e levar pra outro lugar, então não migra, ele fica naquele lugar. Fica perfeito, mas tem vários outros tipos de preenchimento que a gente pode colocar também nessa região, tá? Preenchimentos e botox são a melhor indicação pra essa região. Infelizmente, a toxina botulínica, né, que é o botox, tem várias marcas. Não é botox, eu falo botox, mas não é. Tem várias marcas, né? Toxina botulínica, que é a substância. Ele dura pouco tempo, né? É claro que com o tempo, por exemplo, quem faz sempre, não precisa fazer a cada seis meses. Quem nunca faz, vai durar quatro meses a primeira aplicação, sabe? Então, e com o tempo você vai afinando a musculatura, é como quem quer abrir um braço, né? Não fica mais fino depois. Então, se você vai aplicando a toxina botulínica, a musculatura vai ficando cada vez mais fina. Então, a chance de formar rugas vai sendo menor. Então, é essa frequência mesmo. É claro que no começo, ela dura menos. E depois, com o tempo, vai durando mais, porque você vai acostumando a também não contrair tanto e você também vai afinando a musculatura. Então, vai ficando... O tempo, o espaçamento fica maior. Entre uma aplicação e outra. Tem mais alguma pergunta aí? Angélica. Doutora, você faz consulta online sobre o interior de São Paulo e sonha em fazer abdominopatia com você. Angélica. Eu já respondi, Angélica, aqui. Eu falei que eu não faço. Angélica, aqui vai ficar salvo. Então, depois você vê essa resposta. Mas eu tenho todo um método pra te avaliar. E você pode marcar tua cirurgia. Faz teus exames lá no interior. Você vem aqui, mas você vai passar em consulta comigo antes de fazer a cirurgia. Pelo menos um dia antes, eu tenho que te ver. Eu tenho que te ver e a gente tem que conversar direitinho pra você entender o que você pode esperar da tua cirurgia também, tá? Quem não tem diástase, pode ser feita a mini-abdominoplastia? Pode ser feita sim, Vaninha. Com certeza. Se a intenção for tirar só um pouquinho de pele. Se for pra tirar bastante. Dependentemente de você ter diástase ou não, tem que fazer a abdominoplastia pra tirar bastante. Então, depende do quanto que tem de pele. Mas se for tão pouquinho e você não tem diástase, às vezes até uma lipo resolve. Então, eu tenho que te examinar. A gente tem que conversar. Olha aqui, Muriel. O Instagram dela é uma rosa pelo mundo. Uma rosa pelo mundo. Doutora, não sei se você vai ler esse comentário. Mas tem uma dúvida. O tal sutil interno que alguns cirurgiões dizem que auxilia pra não cair. A doutora faz essa técnica. Eu acho que é colocar uma malha interna, algo assim. Vi na internet. Uma rosa pelo mundo. Posso te falar uma coisa? Presta atenção no que eu vou te falar. Se existisse uma técnica de mamoplastia que a gente fizesse e que garantisse absolutamente e totalmente que a sua mama não mais, que a mama da paciente não tivesse a mínima condição de cair, todo cirurgião plástico faria essa técnica. Isso é óbvio, sabe? Todo cirurgião plástico faria essa técnica. Então, assim, a gente vai fazer o melhor que a gente pode pro seu caso, tá? Existem várias técnicas, a gente tá sempre se atualizando. Essas técnicas, quando saem, a gente, todo mundo se une, todo mundo assiste, vem em congresso, procura e aprende, sabe? A gente tá sempre se atualizando, sempre aprendendo todas essas técnicas que vocês ouviram falar. Às vezes vocês ouvem falar de uma técnica que, como se fosse uma novidade, mas é uma técnica muito antiga, tá? Então, tenha confiança no seu cirurgião que ele vai fazer o melhor possível. E se tua mama cair, infelizmente, é porque não tinha outro jeito, tá? Então, essas técnicas todas, todo mundo faz essa técnica de levantar a mama, jogar pra cima, prender, fazer aquele sutiã interno, aquela, não é que você pode levantar o braço, tudo. Paciente sabe, a paciente opera, ela sabe que ela vai poder levantar o braço, ela sabe que a mama dela, ela vê a mama dela em cima, eu tiro foto na hora. Acabando a cirurgia, a gente tira a foto, a gente mostra. Então, se caiu, ela sabe que tem risco até de abrir ponto, de tanto que a gente puxa, né? Então, se cai, é porque teve um motivo, a maioria dos motivos, a grande maioria, é o tipo de pele que... É como se fosse um tecido, gente, quando esgarça. A gente tem uma trama, assim, de fibras na pele. Então, às vezes, a mama mesmo, a gente tendo puxado, feito tudo, ela dá aquela esgarçadinha e cai um pouquinho, tá? Então, essa técnica eu faço e tem vários cirurgiões que fazem também, tá bom? E a gente vai fazer a melhor pro teu caso. Muitas vezes, pode acontecer de uma mama ser totalmente diferente da outra, a gente tem que usar uma técnica em uma mama e outra técnica em outra. Por isso que o cirurgião plástico tem que conhecer várias técnicas e ele vai fazer aquele ver melhor resultado, com certeza. Porque a gente quer fazer uma mama que não caia. Esse é o grande desafio da mamoplastia, tá? São dois grandes desafios, né? Primeiro, uma mama que não caia. E segundo, fazer as duas mamas lindas e simétricas. Esse é outro grande desafio, tá bom? E a gente procura sempre conseguir isso. Todo cirurgião plástico procura isso. Tem mais uma pergunta? Aline. Aline. O uso do renúvel inibe a formação de fibrose? Não. Já que? Já que ele tem a função de retrair a pele imediatamente, grata. É uma dúvida... Aline. Aline Badawi. Aline. Olha, ele retrai a pele, sim. O renúvel é um aparelho que a gente usa auxiliar pra ajudar a retrair a pele, tá? A gente consegue retrair a pele só com a lipoaspiração tradicional, com algumas técnicas que a gente faz superficiais? Sim. O renúvel ajuda. Mas assim, inibir a formação de fibrose? Não. Porque a fibrose é o que eu... Como eu falei aqui no comecinho, quem tava aqui desde o começo sabe, que eu falei sobre cada pessoa tem uma forma de formar as cicatrizes. Tem pessoas que têm mais colágeno, então a cicatriz fica mais dura, mais forte. É a pessoa que forma a contratura, a capsular na mama, a pessoa que forma o queloide, e a pessoa que forma a fibrose, tá? São as pessoas que têm mais colágeno, então elas formam essas fibroses, e a única forma de melhorar mesmo de conseguir impedir de formar e resolver, na maioria das vezes, precocemente, é a pessoa que faz o pós-operatório. A massagem, a drenagem linfática pós-operatória, tá? Que ela realmente que ajuda pra prevenir. E também outros métodos, como você fazer alongamentos, e também substâncias anti-inflamatórias, alimentação anti-inflamatória, né? Mas, infelizmente, se o Renuva impedisse a fibrose, a gente também usaria com essa finalidade, mas não, não é não ter essa finalidade, não. Pretendo pôr prótese. Qual cidade você atende e se faz consulta online? Eu não faço consulta online, já respondi aqui, depois vê, tá? A resposta que eu deixei aqui em cima, mas dá pra fazer avaliação online com fotos, e depois você vai passar em consulta comigo. Agora, eu atendo em São Paulo. Eu moro em São Paulo e atendo em São Paulo, eu opero aqui em São Paulo, na capital. A doutora é linda, a natural. Obrigada, Renata, obrigada. É, todo mundo fala pra não colocar maquiagem e tal, mas, ah, a gente quer colocar, né? A doutora é da semana aqui, tá? Obrigada, Renata. A Ju. Ju. Ju Prachetes. Ju Prachetes. Doutora, quanto tempo teria que ficar em São Paulo depois de uma mastopexia sem prótese? Depois de uma mastopexia sem prótese. Quanto tempo tem que ficar em São Paulo? Ela mora fora? Mastopexia sem prótese. Se for de carro, você pode ir uns 20 dias, você pode voltar 15, 20 dias. Se for de avião, a gente pede pra esperar um mês, tá? É uma norma que a gente tem, é... Vamos esperar um mês. Vamos ver. Kelly Segovia. Eu também operei há 40 dias com o doutor Pinotti, mas pretendo fazer uma mama com você. Obrigada, Kelly. Obrigada, Kelly. Você deve ter feito o lipo com o Pinotti, né? Que bacana. Ele também faz mama, viu? Vamos lá. Tainá. Qual o valor mais de uma cirurgia de silicone? O valor... O valor... Não sei. Não sei. O valor... Mas eu sei que meus valores são bons, hein, gente? Porque quem vai lá, fecha. Sempre fecha, assim. É... Vovó Desengonçada. Você é muito linda. Fiquei sem palavra quando te vi. Não perguntei nada. Ah, cacá. Fiquei muda. Você perguntou. Tem pergunta? Eu falei que não, mas eu tinha um montão. Ah! Olha, deixa eu te falar... Ah, vovó Desengonçada. Eu não tô sabendo teu nome, porque eu tô te chamando assim, que é o teu nome aqui do Instagram. Tem muitas pacientes que me conhecem por aqui e vão lá no consultório e ficam muito emocionadas mesmo e são muito carinhosas. Esses elogios que vocês fazem, eu fico também muito feliz lá. Quer dizer, eu tô lá cansada no consultório. Atendi já um monte de gente. Aí chega e fala... Nossa, você é mais linda pessoalmente. Eu fico muito feliz com isso. Mas, realmente, eu percebo que, às vezes, vocês ficam um pouco nervosas e se esquecem de perguntar. Então, quando você vai na primeira vez, quem for passar aqui comigo a primeira vez, tá me vendo aqui, tá com pergunta, leva por escrito. Não fica nervosa, não, tá? Porque, às vezes, você fica ansiosa, tudo, e dá um bloqueio. E outra coisa... É porque eu sou muito rápida lá, porque eu bato, eu já sei o que vai fazer. Eu já tenho 30 anos, né, gente, que eu faço isso. Então, pra mim, é fácil. Saber o que dá pra fazer. Eu mostro pra vocês no espelho. Eu mostro na hora. Qual que vai ser o resultado no abdominoplastia. Eu olho e falo assim, você gostou, é isso? Ótimo, então vamos fazer. Eu mostro como vai ficar a mama. Eu mostro... Eu tenho umas manobras que eu faço pra mostrar o resultado. E aí a pessoa fala, tá legal, gostei, é isso mesmo. Bom, vamos colocar. Qual prótese já? Gostei dessa, tal. Então, eu sou meio objetiva nessa hora. Mas, a gente tem um retorno, viu? Você marcou a sua cirurgia, né? Você passou comigo, já falei, já te adiantei tudo. A gente já marcou a tua cirurgia. Eu já pedi seus exames. Você vai fazer seus exames. E você vai voltar comigo com os exames. Aí eu vou ver todos os seus exames. Está tudo ok. E vou te perguntar. Tem alguma dúvida? E com certeza, se você for fazer mama, a gente vai falar de novo sobre o tamanho. Se for prótese, então, você vai tirar a roupa de novo. Eu vou colocar prótese. Porque você tem que ter certeza do tamanho da prótese. Geralmente, a gente define um tamanho na primeira consulta. Mas, na segunda, eu quero ter certeza que é isso mesmo. Porque você vai ter essa prótese por muitos anos, né? Então, a gente tem que fazer algo que você queira. Muitas vezes a pessoa pergunta. Ah, me fala a tua opinião. Eu falo assim. Eu prefiro não falar porque eu quero fazer o que você quer. Se o que você falar é uma coisa que não dá pra fazer, tudo bem. Eu vou falar que não. Mas, se dá pra fazer, a gente vai fazer... Eu vou fazer o que você quer. A mama também que você quer. Então, anota... E eu falo pras pacientes assim também. Anota todas as perguntas que vão surgir durante esse período, né? Até você voltar comigo. E você recebeu. Se você abre lá o WhatsApp das meninas que me mandaram pra você, você recebeu vídeos explicativos. Quem vai lá no consultório e quer fazer mamoplastia, vai receber um vídeo explicativo de mamoplastia. É um vídeo que eu tô falando bastante sobre mama. Quem vai fazer lipo, vai receber um vídeo explicativo sobre lipoaspiração, todos os tipos. E quem vai fazer abdominoplastia, vai receber esse vídeo também de abdominoplastia. Então, você vai receber esses vídeos. A gente te passou um link do Plasticast sobre trombose e também algumas lives que eu fiz sobre trombose. A gente te passa link sobre como deixar uma cicatriz fininha, que eu tenho lives aqui salvas como deixar cicatriz fininha, que eu falo bastante sobre isso. E você vai entrar no grupo de Telegram também, você deve ter sido colocada no grupo de Telegram, que nós temos o de mama, o de abdômen de lipo. Lá é um grupo fechado, mas qualquer pergunta que você faça, você não consegue fazer lá, você tem que fazer no privado. Fazendo no privado, eu respondo na hora e muitas vezes eu coloco lá no grupo a resposta pra ficar lá pra todo mundo ver, tá? Então, se você tiver uma dúvida que quiser tirar agora no teu grupo de Telegram, já faz a pergunta no privado lá, que eu respondo prontamente. Segundo as filhas, elas me passam as perguntas e eu já vou respondendo, tá? E se você... E anota tudo que você tiver de dúvida, eu falo pro paciente, anota todas as suas dúvidas, tudo no seu retorno comigo, quando você for mostrar teus exames, você pode pegar tudo por escrito mesmo e vai perguntando que eu vou respondendo, tá bom? Pra você não ter dúvida nenhuma. É que eu, assim, na maioria das vezes eu não tenho dúvida, eu sei o que eu vou fazer, claro, né? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar assim, e deve, tá? Não pode sair com vergonha, não. É claro que foi a primeira vez, tudo bem, mas na segunda você vai levar todas essas perguntas, esse montão de perguntas aí, que eu vou ter o maior prazer de responder pra você, tá bom? Quem foi passar a primeira vez já leva as perguntinhas. Tá. É, na próxima vez que eu voltar, eu vou perguntar. Isso mesmo. Eu operei com a doutora há seis anos, masto com prótese. A Renata. Super aumentou minha autoestima. Agora é tanta que não deixo mexerem muito nelas. Que legal. É, isso é bom, né? Quando a gente tem autoestima aumentada, isso é a melhor coisa do mundo. Que bom. Seis anos, hein, Renata? Já faz tempo. Que bom que você tá bem e tá feliz. Que bom mesmo. Até a Plastiquete tá respondendo aqui. Que legal. Doutora, silicone, anestesia geral, não. Anestesia de silicone geralmente é pele dural com sedação. Ansiosa pela minha cirurgia amanhã, Camila. Que legal. Vai pensando coisas boas. Quem vai operar, gente, a dica que eu dou é pensa em coisas boas. Já fica se imaginando com o resultado que você quer. E quando a gente imagina bem forte, a gente consegue. Acontece. Tá? Só pensa em coisas boas que vai dar tudo certo. Doutora, é normal ficar com a pepeca muito inchada com a cirurgia de abdômen lipoabdômen? Sim, é bem normal, Silvana. Bem normal. Por quê? Você tá de cinta, né? A única região que não tá com cinta, não tá comprimida. É essa, então, fica inchada. Às vezes, fica muito roxo. É muito, muito grande mesmo. Isso pode acontecer. Tá? É normal. Não se assusta, não. Olha, na semana aqui, tá maluco. E vai diminuir. Tá. Doutora, outubro fiz minha cesárea e retirei o útero. Outubro. Gostaria de refazer minha abdominoplastia. Já posso? Cesárea e outubro. Outubro fiz minha cesárea e retirei o útero. Gostaria de refazer minha abdominoplastia. Já posso? Pode. Eu preciso... É o que eu falei aqui. Assista a live. Quem que é que tá falando? Só tem o primeiro... Não tem, não. Dense. Tá. É... Eu respondi já aqui, nessa live. Se você não tá amamentando, já dá pra fazer. Tá? Se você estiver amamentando, vamos tomar cuidado com o anestésico. Então, a gente vai fazer todo um preparo pra não interferir na amamentação do seu bebê. Tá bom? Dá pra fazer sim. É normal dar íngua na virilha após operatório 30 dias? Silvana Ribeiro, íngua na virilha após operatório de ser de abdominoplastia, por exemplo, né? Não. Não é normal íngua na virilha, não. Íngua na virilha pode ser alguma coisa no pé. Geralmente, íngua na virilha é quando... É gânglio na virilha. É geralmente quando tem alguma coisa no pé. Vê se você não tem nenhum probleminha no pé. Talvez não tenha nada a ver com a sua cirurgia de opósito pra 30 dias, não. Tá? A anestesia geral já respondi. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais uma pergunta. Quero um dia operar com você. Moro no Mato Grosso do Sul. É... Marli. Marli, faz o seguinte. Fala aqui que você quer operar. Qual que é a cirurgia que você quer fazer. As meninas vão entrar em contato com você. Elas vão te mostrar direitinho o questionário que eu tenho pra responder. E as fotos que você tem que enviar pra mim, a gente já faz uma avaliação, já fala o que você tem que fazer. Ah, tem que emagrecer. Ah, não. Já tá boa pra operar e tudo. Elas já te dão uma previsão de valores. Aí sim dá pra dar valor. E aí você se programa. Ah, vou operar tal dia. já marca teu dia e já faz os exames lá em Mato Grosso. Aí você vem aqui um pouquinho antes. A gente marca uma consulta. Eu te avalio. A gente conversa pessoalmente sobre tudo. Tira suas dúvidas. Mostra qual vai ser o resultado. Como é que vai ser o teu resultado. E aí você já opera. É tranquilo. Tá? Fala oi pra mim, Renata. É você. Oi, Renata. Tô falando com você. Que bom que você tá feliz. Seis anos. Tá feliz da vida. Se valorizando. Isso é ótimo. Parabéns, Renata. Camila. Dá pra fazer abdômen lipo nas costas e flancos? Sim. Abdominoplastia com lipo. E também aumentar o bumbum se quiser. Levantar, deixar redondinho e tal. Abdominoplastia com lipo. Ou escultura. Dá pra fazer sim. É cirurgia dupla. Eu faço muito. Cíurgia tripla também. A gente tá falando muito lá no Plastic S. É cirurgia tripla. Aqui é mama abdômen lipo. Também dá pra fazer bastante. Boa noite. Boa noite, meninas. Quero fazer a mama. Vamos marcar. Gabi, eu só marco. Dói, né? Marca a sua mama. Marca aqui com as meninas. As secretárias estão aqui. Só marcar. As consultas são as segundas-feiras. Já marca a segunda-feira. Faça no consultório. A gente vê e já marca. Doutora, quero tanto ver o lifting de face porque vou fazer em julho. Pode mostrar na... Eu não filmei o lifting, não. Eu não filmei. Mas eu... Mas vai lá no consultório que eu te mostro como é que vai ficar. Eu te mostro o resultado. Eu pego lá no lugar certo e puxo e você vê no espelho como é que fica o resultado. Tá bom? Eu te mostro lá. o que que dá pra fazer no lifting. Obrigada, Vicky. Vicky falando que eu tô linda. Obrigada. Renata, obrigada. O Lúvio tá aqui. Lindo. Vamos lá. Oi, linda. Você é maravilhosa. Juliana, obrigada. Não sei se você respondeu na live, mas tem uma pergunta da semana aqui da Paula. Paula, fala. Paula, fala. Doutora, sou transplantada há um ano. Posso fazer abdômen e seios? Transplantada? Ela tá aqui. Será que é algum transplante renal? Das coisas? Se tua imunidade estiver boa, sim. Se eu estiver boa, em boas condições, sim. Tá? Mas você tem uma... Depende muito de como você tá. Eu tenho que te avaliar e pedir alguns exames. Porque eu tenho que saber como é que você tá fisicamente, tá? Então, passa lá na consulta. A gente pede os exames direitinho. Se você não estiver... Se você estiver longe, a gente faz o pedido que você faz na tua cidade mesmo. Pra gente avaliar realmente se você pode fazer ou não, tá? Karen, cirurgia de lipoescultura e mastopexia com lipo, qual tipo de anestesia? Liposcultura? Caramba. Não sei por que minha garganta tá travando esses dias. Aqui. Liposcultura e mastopexia com lipo. Ah, tá. É mastopexia com lipoescultura. Tá, entendi agora. Corte de anestesia. Bom, quando a gente vira você de costas pra fazer lipo nas costas, uma pele dural com sedação pode ser um pouquinho o preocupante. Porque a gente, o anestesista fica assim, paramos de saber o quanto de sedação que ele tá aplicando. Então, é mais seguro na hora que tá virando você de costas, você estar com anestesia geral. Tá? Então, quando a gente faz uma cirurgia grande e que tem que virar a paciente pra ter maior segurança, ela pode estar com pele dural, a anestesista vai fazer uma pele dural pra fazer a mama abdômen, por exemplo, tá? Mas na hora da viradinha é uma geral. Então, é uma geral bem leve que é usada só na hora da virada e depois quando desvira já diminui o anestésico da geral pra que você já tá anestesiada com a pele dural, tá? Então, esse é o meio mais seguro que existe pra fazer uma cirurgia como essa que vai fazer a mama e a lipo, né? Então, a gente começa geralmente com a lipo porque eu não vou fazer uma mama e depois virar você de costas pra amassar a tua mama. Então, começa com a lipo com geral, tá? Depois vira, mas você já tomou uma pele dural também. Aí depois vira, aí a gente faz, termina a lipo e depois faz a mama e aí a tua geral já tá bem fraquinha, só tá com a pele dural mesmo, tá? Na verdade, no final é mais uma sedação do que uma geral. a geral é só pra ter segurança. Deu pra entender? Doutora, gosto de ser gordinha e não queria mudar meu biotipo. A única coisa que me incomoda é a barriga de avental. Tem como tirar só essa parte da pele sem mexer no resto? Nanda! Nanda, olha, eu tenho várias pacientes como você. Eu tenho várias pacientes que me falaram, doutora, eu não quero emagrecer. Eu gosto do meu bumbum, gosto da minha perna, do meu braço, eu gosto do meu peito, eu gosto do jeito que eu tô. Só que esse abdômen tá me incomodando porque ele tá em avental, tá dobradinho, tudo. Então, ótimo, a indicação é abdômenoplastia, ponto. Não precisa fazer mais nada, não precisa pedir pra você emagrecer porque você não vai, não quer, entendeu? Então, dá pra fazer a tua cirurgia sim, tá? A não ser que você tenha muita gordura visceral que aí impede de fazer abdômenoplastia. Mas você vai lá no consultório, te avalia, se der, se for só, como você falou que é em avental, o que eu tô imaginando é pele mesmo em excesso e gordura em excesso. Claro que você não vai emagrecer na cirurgia, mas dá pra tirar o teu avental. Dá sim, tá? Fica tranquila que dá. Estão pedindo valores, gente? Não dá pra dar valor aqui também, nem posso, sabe? Não posso. Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Prática tem algumas normas, eu não posso passar valores de cirurgia assim, online, tá? Por isso que eu falo que na verdade eu não sei direito, eu não decoro valor e tal, mas eu nem me preocupo com isso porque eu não vou poder, não vou falar de valores aqui online, não dá pra fazer isso. Primeiro que eu não tô te vendo, não tô te examinando e segundo que eu não posso falar de valor online, tá? Os médicos tem muita, tem um código de ética muito rigoroso, a gente, tem coisa que a gente não pode falar. Eu não posso fazer uma consulta assim, numa live, por exemplo, sabe? Você chega aqui, tira roupa e tal, não posso fazer isso, tá? Rosi, lipo do Monte de Vênus é no consultório ou hospital? Olha, as hidrolipos, eu fazia um pouco lá no consultório, mas eu prefiro fazer tudo no hospital. A gente tem um pacote lá no hospital pra hidrolipo, que é uma lipo localizada. Hidrolipo é uma lipo localizada com você acordada, tá? Pode ser em braço, pode ser aqui embaixo do queixo e na face, essa parte de baixo da face, pode ser no abdômen só superior, no abdômen só inferior, nos flancos, no cóccix, ah, no pedacinho aqui e tal, aqui na lateral da mama ou no monte de Vênus, faça interna de costas, joelho, qualquer lugar, só naquela região, anestesia local, você acordada, dá pra fazer no hospital. A gente tem um pacote lá que é um preço bem especial, bem conta, então dá pra fazer sim, tá? No consultório, só cirurgia muito pequenininha, tipo pálpebra, lift, essas coisas, tá? Doutor, eu vou fazer abdômenoplastia, mastro e hérnia umbilical, uma cirurgia tripla? Abdômen, mama e... É que no abdômen eu já faço a hérnia junto, é dupla. Bom, minha pressão deu uma alteradinha esses dias, acho por conta da emoção. Será que posso tomar medicação pra pressão antes? Se você está hipertensa, você tem que regular tua pressão pra poder fazer cirurgia, se tiver aumentada na hora da cirurgia, não é bom. Então, você tem que tomar, vai procurar um cardiologista, que está te seguindo, o teu clínico, e você toma assim um remedinho pra pressão, tá? Mas quando a gente faz o abdômen, a gente já faz a hérnia junto, então é uma cirurgia dupla, fica tranquila, tá? Não é uma cirurgia muito grande, não. É bem rápida. Caroline, tá, já está falando. Normal ter língua, já respondi. Você fez laqueadura junto com o abdômen? Você faz laqueadura? Não, não faço laqueadura, eu não sou ginecologista. E eu não faço junto também, pedir pra um ginecologista ir lá e fazer, porque tem um risco um pouquinho, não é grande, mas tem um pouquinho de risco de infecção e eu prefiro não fazer. Faz tua laqueadura e depois você faz sua abdômenoplastia. Tá? Melhor. Deixa eu ver. Bora fazer janta, fica com Deus. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite. Só terminando a live também, ó, já acabou. Vou ficar só mais um pouquinho, mas tem mais uma perguntinha. Doutora, minha mãe teve câncer de mama, eu tenho os seios bem grandes. Se eu fizer uma mamoplastia redutora, e se der alguma maneira, eu vou prevenir, já, pra não ter? Rose, Rose. Ó, vou te dar uma dica. Eu não tô te dando uma, eu não tô te tratando, nada disso, tá? Mas existem estudos científicos falando, provando que existem umas substâncias em alguns alimentos que são preventivas, ajudam a prevenir câncer de mama. São as brássicas. Então, couve-flor, couve de bruxelas, repolho, come isso, come bastante. Claro que você vai comer esse tipo de substância orgânico, tá? Sem agrotóxicos. mas ajuda muito, muito a mudar a tua... Porque a gente sabe que a gente tem as informações genéticas que estão nos nossos genes, mas em volta dos genes existe um material que controla, que modula a expressão do gene ou não. Então, exemplo, se você mesmo você tiver um gene pra câncer de mama, ele pode silenciar esse gene, tá? Eu, por exemplo, eu tomo em cápsulas, em DOL3-carbinol, tomo em cápsulas preventivo, eu dou pra minha filha também porque não faz mal, né? É uma planta concentrada, isso não faz mal, o alimento. Na verdade, a maioria dos medicamentos tudo vem dos alimentos, né? Então, você se alimentando de uma forma sadia também, já ajuda a prevenir. Tem várias coisas que você tem que fazer pra prevenir câncer, tá? Por exemplo, se alimentar bem, evitar açúcar, evitar não, cortar o açúcar, o açúcar faz mal, cortar o açúcar da sua alimentação. Eu tenho um ebook de alimentos anti-inflamatórios, ele é fantástico pra você ter uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação boa, porque a gente sabe que essa inflamação causada pela alimentação errada é que causa a maioria das doenças, inclusive os cânceres, né? Beber bastante água, compra esse ebook de alimentos anti-inflamatórios que eu tenho, eu vendo porque antigamente eu dava, mas ninguém dava valor nem abria. Eu vendo, acho que é 10 reais, uma coisa assim, não sei quanto, mas você compra esse ebook e você vai baixar, você vai ter esse trabalho todo e você vai praticar. E é bem simples, é uma forma bem fácil de você entender o que é o alimento que inflama. Então, você já se alimentando com o alimento anti-inflamatório, praticando exercícios físicos moderados todo dia, isso ativa a sua circulação. bebendo bastante água já te ajuda muito a você não ter câncer de mama, ajuda muito, tá? Porque a gente sabe que o câncer está relacionado com tudo isso. E a mamoplastia, ela não vai mudar se você tem a tendência de ter ou não. É claro que a gente vai tirar tecido. Se por um acaso você fosse desenvolver um câncer num tecido inferior da tua mama, por exemplo, que é o tecido que é retirado, ótimo. E outra coisa também, toda vez que eu faço uma mamoplastia redutora, eu envio o material para anátomo patológico para avaliar, tá? Então lá ele vai avaliar se você tem alguma célula que está alterada ou não. Então, se na tua família tem pessoas com câncer, você tem esse medo de câncer de mama, uma mamoplastia não vai ser impeditiva. Você pode fazer uma mamoplastia. Não vai te causar câncer, por exemplo, tá? E pode também ajudar, é claro, pela retirada de tecido, diminuir a chance de ter câncer. Mas o mais importante que eu aconselho para você é isso. Come bastante dessas crucíferas, essas brássicas que são repolho, couve de bruxelas, procura aí, crucíferas ou brássicas, procura no Google, vê quais são essas verduras. Come de forma orgânica, verdura orgânica, come bastante, põe na tua alimentação, das suas filhas também, pelo menos duas, três vezes por semana, só vai te ajudar, só vai beneficiar a tua saúde, só vai te fazer bem, evite açúcar e pratica exercício com oxigenação, ajuda também a melhorar o teu metabolismo e também é um dos fatores que ajudam a prevenir o câncer, tá? E bastante água. E aí você vai, claro que você vai fazer todo o seu controle, né? o ultrassom de mama, a termografia, é um exame maravilhoso, termografia é um exame que era usado antigamente, agora tá voltando, que é um exame que você detecta alterações da mama antes de câncer, é um exame fantástico, não lesa, não agride tua mama, tá? Eu recomendo. E você também ter essa postura de pensar em coisas positivas, coisas que se você ficar achando que você vai ter, você vai ter, né? Então também a cabeça funciona muito também, né? Nessa parte de câncer também, o que a gente pensa, o que a gente deseja também pode se realizar, tá? Então pra você, Rosineque, eu te dei essas dicas, eu espero que você receba de coração, eu tô fazendo o que eu faço pra mim, tá? Não tô te dando uma receita, não tô te tratando, te curando, nada disso, mas tô te ajudando a você se cuidar melhor pra você minimizar a chance de ter qualquer problema, não é porque sua mãe tem que você vai ter, tá? A gente não é refém da nossa genética, a gente consegue mudar. O que a gente, a nossa característica genética, hoje em dia a gente sabe que nossos genes são, o número não é tão grande que determina mais a gente, são os nossos hábitos, é o nosso estilo de vida, tá? Então procura um estilo de vida saudável em todos os sentidos, em alimentação, em exercício, em hidratação, em pensar coisas boas, tá? Que você pode evitar essa doença e várias outras doenças, né? Que a gente sabe que é fácil, se você quiser ser uma pessoa diabética, come açúcar à vontade, come muito, sabe? Aumenta a TMC, tudo que você vai, tem uma chance muito maior que uma pessoa que se cuida de ter diabetes, entendeu? Então é isso, você se alimentando bem, se cuidando bem, tudo, você vai minimizar muito as chances de ter qualquer problema. Espero que você tenha muita saúde, vocês todas que estão me assistindo aqui tenham muita saúde, eu gosto muito de falar sobre nutrição, alimentação, eu estudo muito sobre isso e eu uso isso também só para as minhas pacientes quando estão lá, de vez em quando dão uns toques, assim, quem quiser fazer, faça, quem não quiser fazer, não faça, não estou obrigando ninguém a fazer nada, tá? Mas receba de coração e faça, acredite que você vai ter uma vida muito saudável que você vai conseguir e vocês todas estão me assistindo também aqui. a gente se encontra de novo na próxima terça-feira 19 e 30 aqui e muito obrigada por ter estado comigo, desculpa, hoje minha garganta, não sei o que está acontecendo, acho que tem alguma coisinha de construção aqui perto de casa e eu fico com um pouco de alergia, mas espero que vocês tenham entendido do que eu tenha falado, tá bom, eu vou ficar salvo aqui, ajudei a divulgar, isso me ajuda muito, tá? Me ajuda muito vocês divulgarem aqui as minhas lives que me ajudam bastante nessa conhecimento e na vontade de eu estar aqui de novo, eu tenho lá o Plasticast, tem o meu canal também no YouTube que vocês podem seguir que também eu fiz com muito carinho e tem muito conteúdo muito importante lá falando muito sobre nutrição e alimentação também, tá? E aguardo vocês até a próxima terça-feira 19 e 30 aqui um beijo, boa noite. tchau, tchau. Obrigado.